Só que quando a gente decidiu ser DJ, era meio que uma parada, pô mano, negócio de música, como se fosse um sambista, alguma coisa assim, era bem marginalizado. Eu não lembro de ninguém me influenciando, o que eu lembro é que na minha casa tinha aquela famosa vitrola marrom, com as teclas marfim, eu ficava mexendo naquela ali. Era um móvel, né? Era um móvel, que tu abria a tampa, tinha um tocadisco lá dentro, lado de cara FM, tinha umas teclas marfim, que eu ficava apertando aquilo, e uma vez eu lembro de um cara fazendo obra lá em casa, e eu sempre falo um negócio de música, de música, o cara veio e me deu um disco, daqueles pequenininhos, uns compactos, cara, simplesmente era o compacto do Tom Tom Clube. Caraca! Falei, mano, eu ficava maravilhado com aquilo. E é, Tom Genius, Genius Club. Genius Club. Genius Club. Cara, aí o cara me deu aquele disquinho, eu ficava ouvindo aquilo e tal, aí Mundial, Big Boy, aquelas coisas todas que eu apertava o botão e via que o FM tinha ocheado e o som era melhor, e eu ficava fascinado com aquilo ali.